Muitas vezes queremos começar a vender online, queremos começar a posicionar nossa marca na internet. Mas você já parou para pensar como que é feito um processo de venda na internet? Como que funciona desde o momento em que você se coloca na internet até o fechamento da compra? Meu nome é André Silva e hoje eu te convido para você conhecer como que é um processo de venda, o que é um processo de venda na internet, como que ele funciona, e nos próximos vídeos a gente vai detalhar cada ponto desse que a gente vai ver hoje do ciclo, ok? Então vamos lá. Primeiramente, a gente começa posicionando nossa marca na internet. Mas o que seria posicionar nossa marca na internet? É colocar na internet ou em sites ou em redes sociais, aí vai depender de nicho para nicho o que vai ser melhor, ou em blogs também, a maneira como você quer ser percebido pelos seus clientes e também o modo como você vai se relacionar com eles, a linguagem, as imagens, as cores, então tudo isso tem que estar alinhado aqui no momento em que você for construir para você iniciar esse relacionamento. E esse relacionamento aqui, esse local onde você vai iniciar pode ser o seu site próprio, é ideal que você tenha um site próprio, é interessante você ter. Um blog, pode ser nas redes sociais também, aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat e por aí vai. As redes sociais que você vai usar aqui vai depender muito do seu nicho, vai depender muito do seu público e vai também depender muito do que você já usa. Então depois a gente vai aprofundar melhor nessa parte. Então esse primeiro ponto aqui, eu vou posicionar minha empresa na internet, vou começar a trabalhar na internet, aonde eu coloco? Site, blog, redes sociais. Comece a pensar por aqui, né? Esse é o primeiro ponto. Aonde eu vou começar? Em quais redes eu vou estar presente? Então você começa a sua análise por aqui. Feito isso, a gente vai pensar na criação de relacionamento. Porque uma vez na internet a gente tem que começar a dialogar com o nosso futuro cliente, nosso possível cliente. Então a gente tem que pensar em como vai ser o relacionamento, como que vai ser o estilo de imagem que eu vou usar, qual vai ser a linguagem que eu vou usar para me comunicar com esse possível cliente. Então aqui você vai começar a criar soluções para os problemas dele e posteriormente, feito esse relacionamento, começando o engajamento com esse possível cliente, aí você vai, em algum momento, inserir anúncios nas suas redes. Inserindo o anúncio, você vai trazer essa pessoa que iniciou um relacionamento para um primeiro atendimento. Esse primeiro atendimento pode ser ela ligar para a sua loja, pode ser ela te mandar uma mensagem pelas redes sociais mesmo, tanto nos posts, quanto no direct do Instagram, quanto no Facebook, no inbox do Facebook. Então você vai ter que estar atento a todos esses pontos. Você escolheu uma rede para trabalhar, eu quero trabalhar com o Facebook, então você tem que estar atento ao direct do Facebook, ao inbox do Facebook, perdão. Porque as pessoas vão te mandar mensagem por ali e você tem que responder. Se você não responder, você já causa uma primeira má impressão de a pessoa estar atrás do seu serviço, gostou dessa primeira impressão que teve aqui, quer ter um primeiro atendimento e aqui ela tem uma má impressão. Então muito cuidado nesse ponto, porque esse ponto aqui, ele quebra todo esse processo aqui, quebra todo esse planejamento. Não vai adiantar a gente ter uma rede social bonita, uma rede social engajada com o pessoal, sendo que a gente peca no primeiro atendimento. Porque esse primeiro atendimento aqui, ele vem antes da venda. Então se a gente faz isso aqui mal feito, ou isso aqui muito truncado, a venda pode ocorrer de uma maneira errada, ou às vezes ela nem ocorra, certo? E aí tudo isso vai refletir no final do processo, né? Se não for bem atendido, aqui quebra. Se for bem atendido, o ciclo continua e a gente vai ter resultados positivos aqui no final, ok? Muita atenção aqui. Então, primeiro atendimento, tanto nos posts, nas mensagens dos posts, quanto no direct do Instagram, quanto no inbox do Facebook, quanto no e-mail do site, no e-mail de contato, então todos esses pontos você tem que estar atento. Então a gente fez agora o primeiro atendimento, fizemos o primeiro atendimento, trazemos a pessoa para a venda, ela já conheceu o nosso produto, que nesse ponto a gente vai realmente iniciar uma negociação mais forte, né? Vai ter um cunho mais forte da negociação e do atendimento para gerar a venda. Gerando a venda, a gente já vai ter como resultado da venda a criação de uma prova social. O que seria essa prova social? Pode ser material para o seu portfólio, pode ser um depoimento, pode ser a... Pode ser não, é a percepção que o cliente teve de todo esse processo que ele já teve até o momento. Então se aqui na venda ele teve uma venda boa, você vai ter uma prova social boa e isso vai repercutir em indicações diretas dele e indiretas na internet. Ah, eu tive uma venda truncada por causa de um mau atendimento, mas mesmo assim o cliente comprou. Então você vai vender e a prova social ela pode ser negativa, porque aí ele vai na internet e vai falar, ó, produto realmente é muito bom, mas eu não gostei do atendimento. Ah, eu fui lá, fui mal atendido. Então ele sai daqui, quebra essa etapa aqui da venda, vai para a prova social negativa e vai repercutir na internet. E aí vai quebrar esse processo. E aí nesse momento você vai ter que ter um jogo de cintura para poder lidar com essa situação. Porque no momento em que você recebe uma crítica na internet, você tem que saber lidar com ela e não confrontá-la, ok? E aí quando a gente for falar ponto a ponto, eu vou falar um pouco mais sobre isso, que é a gestão de crise na internet. A gestão de crises, certo? Principalmente ocasionada por isso aqui. Muitos dos problemas hoje de gestão de crise na internet está nesse ponto. atendimento. E um outro ponto que tem aqui, que é depois da venda, logística, a entrega, como que é feita a entrega. Isso aqui também causa muita reclamação na internet. Então fique atento a esse ponto aqui, principal, e aqui a questão de logística, como que vai ser a entrega, ok? Então esse é um ciclo de como que é um processo de venda na internet. Isso basicamente acontece em todos os negócios. O que vai ter de diferente que vai ser as particularidades de cada nicho, onde em cada ponto aqui a gente vai ter várias opções. Mas basicamente funciona assim. E dependendo da maturidade da sua empresa, você vai chegar nesse ponto aqui e você vai poder criar um outro relacionamento, onde o ciclo se torna menor e com uma taxa de venda muito maior, uma taxa de conversão muito maior. Mas isso aqui vai depender da maturidade da sua empresa e também de quão organizado, de quão redondinho está esse processo. Que é esse processo que tem que estar acontecendo de uma maneira muito certinha, de uma maneira com os processos muito bem trabalhados, para que você possa pensar num outro processo onde alabanque suas vendas, ok? Então esse é o nosso primeiro vídeo sobre o ciclo de vendas na internet, um esquema prático e rápido de como funciona. Eu irei deixar um link embaixo com um esquema desses para você baixar e para você ficar visualizando. E agora nos próximos vídeos, a gente vai falar de cada ponto desses daqui de uma maneira bem mais trabalhada, para que você possa entender passo a passo disso aqui e conseguir aplicar no seu negócio. Certinho? Se você gostou, compartilhe com seus colegas, com seus amigos. Não esqueça de se inscrever para você ficar... para você receber em primeira mão os próximos vídeos. E até o próximo vídeo. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.